E eu vou começar o vídeo aqui com uma excelente notícia pra todos os brasileiros, o visto do Zancanelli foi aprovado, graças a Deus, agora finalmente, cara, temos todos aí aprovados, o Lucas Coelho, o Ramon e o Zancanelli. Isso acabou de acontecer e o Zancanelli ali falou um pouquinho sobre isso nos stories. Tchau, rapaziada. Ó, o Rudy aqui. Vizinho, tô. Isso aí, galera. Fomos aprovados, né não, Rudy? Mano, graças a Deus. Partiu o Orlando? Mano, partiu o ano dessa, ele me partiu do lado, mano. Agora sim. Eu não tinha falado, gostado da cara aqui, antes que eu tava na escada quando eu recebi a notícia, gente. E, cara, até aumentei o cardio lá, resultado, passei mal. Passei mal na escada e agora que eu acabei de comer aqui em casa, vim pra casa, já tô melhor. Mas essa notícia é mais detalhada no canal da Integral. Sobe quando, Gui? Agora, daqui a pouco. Aí sim, moleque. Então, eu fiquei esperto que vai sair tudo lá no canal da Integral. A gente falando sobre essa, mais essa etapa vencida aí. Agora sim, né? A gente pode tirar todo o peso das costas da preocupação e começar a torcida pra todos os brasileiros que vão conseguir chegar lá na Olímpia, que vão conseguir fazer o seu melhor. E semana que vem vai ser muito legal. Hoje é sexta-feira, daqui uma semana exatamente, estaremos aqui com vocês, fazendo lives, vídeos aí, curtindo todo mundo junto. Vai ser muito jóia. Parabéns aí pro Zancanelli, pro Ramon e pro Lucas que conseguiram seus vistos e agora partiu. O Kaique tá por lá, já junto com o Angela Borges também, já faz um tempo. Ele postou aí, ó, algumas coisinhas, um treinozinho de costas. E ele postou um clube mais ousado. Olha isso aqui, mostrou as costas aqui. Tá com a densidade boa, o grande dorsal dele muito amarcado. Tá estriado, tá com uma boa divisão. Tá com uma chupada aqui, hein, Kaique? O que foi isso aqui, será, hein, mano? Tá falando sério mesmo? E no fim ele faz uma expansão, mostra um pouquinho ali as costas. Também muito legal ver o Caicão aí se aprontando, finalizando para o Mr. Olympia. E vai ser um ano muito bom para os brasileiros. E também lembrando vocês aí que tem o E no site da Growth. Entrem lá, tem esse bannerzinho, fecha o banner, escolhe o sabor. E eu queria fazer um agradecimento especial pra você que tá me vendo aí, cara. A gente bateu mais um recorde de vendas aqui na Growth. Eu não tenho como agradecer, sim, no fundo do meu coração. Muito obrigado pra você que compra aí, que usa o meu cupom. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o canal, do quanto isso me dá suporte pra continuar, do quanto isso apoia a gente, motiva aqui a fazer, a continuar produzindo vídeos. E o quanto isso mostra pra Growth que vale a pena continuar apoiando o canal. Então, mais uma vez, do fundo do meu coração aí pra todos vocês que compraram Growth, muito obrigado. Falando em cara que vai dar trabalho, esse brother aqui, o Rádio Chopin. Olha só, fazendo agachamento frontal, com quatro anilhas de 20 cada lado. Então, tem 180 quilos aí no agachamento frontal. Falei isso? Falei, né? Parece que não tem peso. Olha a facilidade com que o Rádio Chopin faz esse movimento. Faltando 10 dias pro Olimpia, o cara em fim de reparação, fim de dieta, tá depletando, possivelmente tá cortando o carbo nesse momento. Era o momento ali que os caras tão mais fracos. E o bicho tá fazendo, e o bicho tá fazendo agachamento frontal, como se não tivesse nada na barra. Muito impressionante, só que me deixou mais ansioso pra ver como que vai tá o físico aí do Rádio Chopin no palco. E a legenda é provocativa também. O Lobo está faminto, três foguinhos, três foguinhos. Já é negócio brabo já, hein, cara? O Lunsford pôs três foguinhos também ali. A própria Evil colocou três foguinhos. Quando chegar no Olimpia, de sunga e tal, pintado, já vai pra quatro ou cinco foguinhos no mínimo. Enquanto o Olimpia não chega, tem a Art Classic Reino Unido amanhã pra vocês na semana aí. O favorito é o Nathan The Ash. Ele postou aí, ó, dois dias antes do show. É ele posando. É muito impressionante o físico dele. É muito freak, muita aberração, muito volumoso. Tá bem seco aí, ó, aparentemente bem condicionado. O peitoral aí com vascularização, bem estriado. Faltam dois dias ainda. Não deve ter começado o carbap, então deve ser um momento que ele tá murcho ali. É um momento que o físico tá sem muito corte. E o físico dele é muito impressionante. Na academia, olha só, aspecto sólido, separação muscular. O bicho é muito volumoso. Acho que é um pouco difícil acontecer alguma coisa. A menos também que concesse uma tragédia aí, eu acho que as chances são enormes do campeão do Art Classic Reino Unido, seu Nathan The Ash. Tudo pode acontecer, mas amanhã nós vamos descobrir isso aí. E por enquanto é só, mas eu volto daqui a pouquinho com vocês, com mais vídeos, pessoal. Valeu!